Agora, quando você usa 30 dias, depois mais 30, 60, 90 dias, chega uma hora que você não vai conseguir pagar o cheque especial. O cheque especial acaba sendo uma bomba relógio, né? A gente tem muita procura de pessoas que tem o nome sujo, tem o score baixo, cheque também, que vem trazendo dificuldades para a galera no dia a dia. Então, o que acontece? Só para que vocês entendam. Cheque, ele não é como o cartão de crédito, o pessoal fala que o cartão de crédito é um vilão. O cheque também, né? Se você souber trabalhar ele, ele pode ser um aliado se a pessoa souber trabalhar o cheque. A melhor coisa é não ter. A melhor coisa é não ter. Por quê? Porque em algum momento, caso você tenha cheque especial e você não sabe trabalhar com cheque especial, você começa a incorporar o cheque como se fosse parte do seu salário. E isso não é bom. Por que não é bom? Porque o banco, as instituições financeiras, tanto digitais, quanto físico, presencial, eles têm sistema. E o sistema monitora o trabalho que nós temos com a instituição. Então, você imagina, eu tenho cento e tantos mil reais de cheque especial do Safra. E aí, você imagina eu gastar cem mil reais de cheque especial do Safra. Só de juros é oito por cento. Se eu gastasse cem mil, oito por cento ao mês de cheque especial. Oito mil reais e pouquinho eu pagaria praticamente de juros. Sem contar IOF, sem contar outras taxinhas que eles cobram. Então, assim, o cheque especial, ele é bom dependendo pra quê, pra onde e como ele é bom. Mas, na grande maioria, as pessoas não sabem trabalhar com cheque especial. O cheque especial foi desenvolvido pra ajudar aquela pessoa em momentos de dificuldade para alguns dias, não meses, tá certo? E quando você usa o cheque especial de forma que ele compõe o seu salário, né? Que ele compõe o seu salário, aí você está cometendo todos os erros possíveis. Porque além do juros ser absurdamente de caro, oito por cento ao mês, dependendo da instituição. Isso porque o Banco Central colocou uma regra, que o cheque especial não poderia passar de oito por cento. No entanto, você imagina você pagar noventa e seis por cento de juros ao ano. É uma loucura. É uma loucura. Nenhum financiamento imobiliário você pagaria isso. Só pra você ter ideia, o financiamento imobiliário, você paga no máximo aí, o banco piora aí, nove por cento ao ano, ao ano. Um juros de empréstimo pessoal, geralmente, uma média legal aí, tá na casa dos seis e meio, sete e meio, que a gente vê que fala aqui no canal. O cheque especial é pior que isso. Juros do cartão de crédito, geralmente do rotativo, tá na casa dos treze. É pior que o cheque especial. E por aí vai, então tem coisas que vão se formando uma bomba, né? Então quando você olha o cheque especial de forma, de forma que ele me ajuda no dia a dia, em alguns dias eu uso sim dez dias de cheque especial, não tem problema. Se você ganha aí um cheque especial do Bradesco, dez dias sem juros, não tem problema. Do Santander, dez dias sem juros, não tem problema. Do Uniprime, dez dias sem juros, não tem problema. Do Satra, treze dias sem juros, também não tem problema. Agora, quando você usa trinta dias, depois mais trinta, sessenta, noventa dias, chega uma hora que você não vai conseguir pagar o cheque especial. O cheque especial, ele acaba sendo uma bomba relógio, né? Um juros de um cheque especial, né? Que, por exemplo, você pega aí o do BRB é sete e meio, do Safra oito, do Bradesco oito, Santander oito. Tem alguns clientes que tem juros menores, né? Vamos pegar da caixa que o Zênio mandou pra mim, que o juros tá R$1,99 a R$3,99, né? Vamos falar R$3,99 da caixa. Chegaria aí a cem por cento de juros ao ano, né? Aí você pega esses juros de oito por cento, que os bancos cobram no dia a dia aí, Bradesco, Santander, do varejo, ele chega a cento e cinquenta, cento e sessenta, cento e setenta por cento ao ano, né? Então, assim, é uma coisa louca de juros alto. E o cheque especial acaba sendo um vilão neste caso. Quando a pessoa acaba compondo o salário, fazendo com que o cheque especial fosse integrado nessa composição de um salário. Não sei se vocês entendem, quando eu falo assim, composição de salário, usar o cheque especial como salário, só pra que vocês entendam o que eu estou dizendo, é o seguinte. O cheque especial, ele foi criado, por exemplo. Imagine a sua empresa passar por uma dificuldade e ela não depositar o seu salário naqueles dias que você teria que pagar um boleto. E nesse dia vai cair um boleto que você já tinha programado pra cair, pra compensar. Aí cai o boleto, o cheque especial, ele cobre. Aí o banco te dá dez dias sem juros. Então, nesses dez dias, se te ajudar a resolver esse problema, esse pequeno problema, ok. Agora, quando você deixa o cheque especial compor o salário, compor o salário é o seguinte. Você olha o limite lá, nossa, eu tenho dez mil de limite que o Bradesco me deu. Aí você tem lá dez mil de cheque especial que o Bradesco te deu. Você ganha mais ou menos aí três mil reais de salário. Então você pega três mil com mais dez do cheque especial, você pensa que você tem treze mil de salário. Treze mil de dinheiro pra poder usar. Quando você pensa assim, você age olhando aquele cheque especial como se fosse uma parte integral do seu salário, aí que tem o perigo. É aí que cai o perigo. Porque você vai usar o cheque especial, acreditando que aquele dinheiro é seu, não é, é do banco. E aí o banco vai ver que você está usando lá um mês, dois meses, três meses. E o banco vai acabar te oferecendo uma proposta. Olha a senhora Patrícia Rosa. Nós temos uma proposta pra senhora. Nós vimos que durante alguns meses a senhora está usando o cheque especial constantemente. Podemos parcelar com juros de 2,5%. Só que lembre-se, você já pagou aí 22% de juros no primeiro mês, 22% no segundo, 22% no terceiro. E agora o banco vai parcelar pra você o cheque especial com juros de 2,5% mais IOF, mais um segurinho. Aí você vai pagar 3,5% de parcelamento e você vai pagar um empréstimo, você vai pagar um empréstimo de um dinheiro que você não se lembra pra onde foi. Ou seja, começa todo o calvário novamente na sua saúde financeira. E aí você vai fazer o parcelamento, você vai falar, nossa, eu estou parcelando uma coisa que eu nem sei pra onde meu dinheiro foi. E nem sei pra que eu usei esse dinheiro de cheque especial. Mas é assim que faz virar a bola de neve. Tá certo? Então se você puder não usar o cheque especial, eu, Leandro, recomendo o cheque especial desde que você saiba usar. Em alguns momentos, como eu falei pra vocês, você pisca o olho, deu um probleminha, vai lá e usa. Mas se for pra transformar o cheque especial em salário, aí você tá cometendo todos os erros possíveis na sua saúde financeira. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri